Música Fala galerinha que acompanha meu canal Teleoperador Rapaziada pra vocês que estão chegando, seja bem vindo Vou desligar essa carretinha aqui Esse spallet aqui pra descarregar, 10 spallets aí 5 do lado, 5 do outro Vou descarregar aqui na steel E é isso aí, uma operaçãozinha bem básica É só tirar os spallets, mas por ser uma empilhadeira, por ser peso Tem que ter um pouco de cuidado E é isso aí, e acompanha o vídeo Música 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 Vamos que vamos, rapaziada Música 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 Vou fazer mais vídeo empilhadeira pra vocês Música 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 Tem um que aí dentro? Aqui rapazada, eu estou fazendo um giro já com a mercadoria porque o espaço aqui é pouco Então não dá para eu sair e baixar, o correto é esse Mas eu vou mirar aqui um pouco a câmera, ó Eu vou vim de frente e vocês vão ver, rapaz Tem uma carretinha bem aqui na frente, então não tem como eu sair da mercadoria e baixar logo, que é o correto Então, eu sei que muita gente vai falar de estar errado Está errado, é perigoso, com certeza, mas no dia a dia que a gente vê como é que é o procedimento Então, como tem um carrinho aqui, vou até passar lá agora Para vocês verem lá Cada qual, rapazada, tem sua maneira de trabalhar Eu trabalho dessa forma, não é que vocês vão fazer a mesma coisa que eu não É a minha maneira de trabalhar, é errado, muitas coisas é, mas é a minha maneira Olha, rapazada, tem esse carrinho aqui, ó Aí fica bem pertinho de onde eu estava tirando Então, estava para a gente bater a panobra do jeito certo É isso aí A gente tem quase finalizada, porque só eram 10 pallets Então, falta só mais dois E é isso aí Vou finalizar aqui, vou tirar esses dois pallets Finalizar a operação Tem rápido, tem simples Sem muita frescura Sem muita frescura Tem rápido, tem simples Tem rápido, tem rápido, tem rápido 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 Tem rápido, tem rápido, tem rápido E é isso aí, rapaziada Carguinha finalizada Bem simples Sem muita dor de cabeça Sem nada, bem simples Está ali a máquina zona E é isso aí Se vocês curtem esses vídeos aí Empilhadeira É nóis Se inscreve no canal lá Dá o likezão para fortalecer Se inscreve Ativa o sininho E é nóis E até a próxima Tamo junto Valeu